Meio dia e quarenta e dois, de volta o programa Linha Dura pela tela da TV Vitoriosa, fazendo uma festa aqui hoje na Praça Tubal Vilela, hipercentro de Uberlândia. Muita gente agora nesse momento aproveitando o horário de almoço e descansando. Lá na frente nós temos, aí nós temos um estudante, nós temos a mamãe com as suas filhinhas, nós temos um rapaz que conversa ao telefone, nós temos um pouquinho mais à frente um casal de idosos. Tem uma coisa bacana que tem aqui na Praça Tubal Vilela, você pode ver nas imagens do Paulo Henrique Soares, eu vou mostrar pra você, as pessoas desenharam aqui nos bancos, aquele espaçozinho pra fazer o joguinho de xadrez. Esse aqui, Paulo, esse aqui tá mais bacana ainda, esse aqui tá melhor ainda, dá uma olhada aqui, as pessoas trazem tampinhas de garrafa e fazem uma festa, você já jogou aqui? Pô, algumas vezes eu tive a oportunidade de jogar, jogar algumas vezes aqui, né? É muito bom pra passar o tempo, momento de descontração, momento de lazer, é excepcional, momento de lazer aqui na Tubal Vilela. Show demais, mas como é que é teu nome? Como é que é teu nome? O meu nome é César Alexandre Santana de Sá, da antiga 6 do bairro Tocantins. Eita, Alexandre, participa muito comigo do programa Linha Dura. Eu aproveito aqui pra mandar um abraço pra ver a Aninha, ela mora aqui pertinho da praça, conseguiu entrar em contato conosco aqui. Gente, eu tô assistindo vocês, queria poder estar ao vivo com vocês aí nesse momento, mas tô em casa assistindo aqui ao vivo, Verani. Abraço pra você, pra sua filha Sâmela, pra seu esposo, enfim, pra toda a sua família. Muito obrigado pelo seu carinho, que eu sei que é um carinho de longa data, em especial comigo. Beijo no teu coração, meu anjo. Daqui a pouquinho, gente, eu vou falar pra vocês sobre o drama desta mamãe. Ela precisa de uma clã em clínica pra internar o filho dela. Filho dela tem 27 anos de idade, está vivendo aquele momento por conta da dependência. E esta mãe, com coração dolorido, nos procurou aqui na Praça Tubal Vilela, pedindo a nossa ajuda. E, logicamente, o programa Linha Dura, aqui também, no dia de hoje, vai cumprir o seu papel. E poder te ajudar, ajudar você de casa, você que acredita, que aposta no nosso trabalho, este é o nosso presente, este é a nossa satisfação. Esta é a nossa satisfação. Vamos de matéria agora? Vamos de matéria. Olha, tem um bairro aqui na cidade de Uberlândia, um bairro populoso, de gente bacana. Lá, as pessoas não têm sequer um banco pra ficar esperando o ônibus do transporte público coletivo. Será que ninguém da Secretaria de Trânsito e Transporte vai resolver o problema? Na tela. Avenida Serra da Canastra, nós estamos aqui no bairro São Jorge, zona sul da cidade. O que a gente encontra na avenida é o seguinte. Tem um ponto de ônibus bonitinho, olha só, marquise perfeita. Parece que não está oferecendo nenhum risco às pessoas, principalmente aos usuários do transporte coletivo. Mas aqui é o local, por exemplo, eu chego pra pegar o transporte coletivo, vou pegar o ônibus. Olha só o que eu encontro. Eu encontro os, né, concreto, que era pra ser o assento, aqui ó, temos um, dois, três. Mas só que aqui fora do local, onde realmente funciona o assento do ponto de ônibus. Andando mais um pouquinho, Paula, aqui do outro lado, por exemplo, olha só, eu quero sentar. O que que eu vou encontrar? Nada. Nada, porque simplesmente aqui só tá o que foi assentado pela Secretaria de Transporte, mas nada realmente de conforto para o usuário do transporte coletivo. E essa é a nossa parada que nós fazemos aqui no São Jorge, na zona sul da cidade. Pra fazer essa reclamação e também pra sempre reforçar aos nossos telespectadores do programa Linha Dura. Nós estamos o que? De olho na cidade de Uberlândia, de olho nos problemas que afetam a comunidade. Por exemplo, este aqui agora, do ponto de ônibus, aqui do bairro São Jorge, zona sul da cidade. Pois é, não tem jeito, né? A gente paga imposto e fica aí mal agasalhado, né? Complicado, né? E com essa chujeira e toda aqui, rua chuja, né? Nós tá precisando do prefeito dar uma olhada por isso, pra nós, né? Quando a gente vai sentar, uma pessoa vai sentar, quando tem uma idosa que quer sentar, tem pessoa sentada. Como é que é? Você tá no ponto de ônibus aí e não tem um assento, por exemplo? Quer sentar, não tem como. Fica em pé. Tem que ficar em pé? Tem. É difícil. É. Mas vou reclamar pra quem? Não tem nem pra onde mais reclamar. Não. A senhora mora aqui na região, tem quanto tempo? Não, a minha irmã que mora, eu moro em outro bairro. A senhora, por exemplo, quer pegar um ônibus agora, pra outro bairro, não tem como sentar. Isso é uma pouca vergonha. E que o prefeito se cuide, porque ele vai ficar na mão. Pois é, em nota, a Secretaria de Trânsito e Transporte disse que agora, através do programa Linha Dura, depois de ter tomado conhecimento do fato, vai enviar ainda hoje uma equipe ao local para avaliar a situação e tomar providências imediatas. É isso que nós aguardamos. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar da Sky agora? Olha só, gente, eu quero falar pra vocês agora, de uma TV por assinatura, que não tem pegadinha de preço. Eu vou falar de Sky. Na Sky, os planos e pacotes são 100% transparentes. E a melhor programação pra você e sua família, com preços a partir de R$ 49,90. E não é promoção, não. R$ 49,90 é o preço e não muda depois de três meses. Tá duvidando? Pode conferir. Você vai pagar só R$ 49,90. Não é promoção, é preço. Ligue agora mesmo pra 4004-1111 e assine Sky. A Sky tem um monte de canais de filmes, de desenhos, de esporte e áudio. E há muito mais programação e cultura pra todo mundo. Não deixe sua família fora dessa. Mude agora mesmo pra Sky. Vamos lá? Ligue 4004-1111 e fale com atendimento 11 vezes campeão. E descubra por que todo mundo quer ter Sky. Sky, você na frente sempre. Vamos agora de prestação de serviço, vamos agora de utilidade pública. Eu vou falar com uma mamãe que tá sentadinha aqui no banco da praça. Vem aqui mamãe. Fica de pé aqui comigo. Como é que é seu nome? Sueli Aparecida Machado. Você é de que bairro, Sueli? Do Custódio Pereira. Como é que foi quando você descobriu que tava grávida do teu filhão? Ah, foi uma maravilha. Foi uma coisa muito boa. Passou muita luta pra cuidar as crises, dor de barriga, dor de dente. Muita luta mesmo. E pra ficar na idade que ele tá hoje, com 27 anos, não foi fácil não. A gente cuida com todo carinho, a gente dedica, a gente tira da gente pra doar pros filhos. Só que eles crescem, tomam cada decisão errada, não é verdade? Tomam errado. Tomam errado. E não é por falta de Jesus, porque eu vivo orando, sabe? Eu sou evangélica. Eu oro não só pra ele, como pra todos que tá nesse caminho, que são muitos. E então, aí hoje eu vim, que eu nunca deixei de assistir o programa Linha Duro. Eu assisto vocês, da Cássia Bonfim, a noite maravilhosa. Gosto muito. Aí eu falei, gente, eu vou procurar uma ajuda, mas eu não vou deixar meu filho morrer nas ruas desse jeito. Ou então matado pelas mãos dos outros, que é o que tá acontecendo. Falei, eu vou procurar, porque eu tenho certeza que eu vou encontrar ajuda. Porque, meu Deus, é maior e as pessoas aqui também que tem boa vontade. Há quanto tempo ele está vivenciando o problema das drogas? Ah, já tem muito tempo. Já tem muito tempo. Porque ele fica pra lá na rua. Ele não fica na minha casa. Ele não fica, a minha preocupação é essa, porque ele não fica em casa. Ele não deixa eu ver ele desse jeito. Existe maconha, cocaína, êxtase, crack, existe merla, oxi. Qual o tipo de droga que ele tá usando? Eu concordo, eu penso que é o crack. Você acha que é o crack? O comentário, é. Tá magrinho? Magro. Chega em casa, não consegue comer? Ele quase não chega em casa. Minha preocupação é essa. Não consegue comer e depois, quando consegue, é disparado. Aí dispara com medo. E ele já tá assim há quanto tempo? Ah, ele já tá assim há muito tempo. Ele já foi preso várias vezes. Eu não tenho vergonha de falar. Eu falei, eu vou mostrar a minha cara e vou dar um jeito, porque eu tenho que salvar meu filho. Em nome de Jesus, eu vou salvar meu filho. E com a ajuda das pessoas aqui da terra, eu vou salvar meu filho. Em nome de Jesus, porque eu troco a minha vida pela dele. Olha, eu tenho 90% de certeza, 90% de certeza, de que nós vamos conseguir uma clínica pro teu filho. Eu não tenho saúde, Pimenta. Eu tenho, ó, eu tenho diabetes. Minha coluna tá degenerativa, o problema que eu fiz todos os exames agora pra poder receber um benefício do INSS. Eu não posso trabalhar. Não posso trabalhar porque eu não posso agachar. Eu tenho todos os papéis. Inclusive, eu passei por uma perícia esses dias e eu tô aguardando o resultado da perícia. Eu não tenho condição de trabalhar, nem de cuidar mesmo da minha casa, mas é cuidadinha. Mesmo não dando conta, eu cuido. E eu tenho diabetes, tenho pressão alta, já sofri infarto, já fiz cirurgia do coração e ainda tô aguentando tudo por ele. Creio que é por ele. Eu tenho um outro, que é o mais velho, só tenho dois. O outro é uma bênção, é uma maravilha. Acabou de ligar pra mim agora, porque eu tava sem crédito no celular, ele ligou. Mãe, onde a senhora tá? Ele tá buscando ajuda pro seu irmão. E ele tá trabalhando, esse outro mais velho. Ele sempre trabalha. E é muito bom filho, me ajuda muito. Vamos conseguir a vaga. Vou anotar aqui teu telefone. Ainda hoje, ainda hoje, eu pessoalmente vou te ligar. E eu tenho 90% de certeza que nós vamos conseguir a clama do teu filho. E este, esta tua audiência que você disse, né? Olha, eu assisto TV Vitoriosa, eu acompanho vocês. Assiste o Linha Dura, assiste o Jornal, assiste a Cássia à Noite, no Foco da Notícia, às 7h15. Este é o presente da TV Vitoriosa nesse dia. Lá é verdadeiro. Verdadeiro mesmo. Não desfazendo os outros, mas lá é muito verdadeiro. Eu sinto no coração. Ai, que coisa boa. Obrigado pela audiência, meu anjo. Porque vocês são verdadeiros e ajudam mesmo. Porque eu assisto direto e vejo como é que essa ajuda. É verdade, é verdade. Aqui a gente não fica na conversa, não. A gente faz e faz realmente bem feito em respeito a essa credibilidade, a este amor, a este carinho. Vamos para o intervalo comercial, Maninho? Vamos para o intervalo comercial. Não me deixa sozinho, não. Hoje é aniversário da TV Vitoriosa, 14 anos. Eu estou numa fome. Eu estou numa fome. Será que ninguém trouxe um lanchinho aqui, não? Isso aí é lanche? Não é lanche, não? Não é lanche, não? O senhor não tem lanche aqui, não? Não tem lanche aqui, não, né? Não é comida que tem aqui dentro, não? Não tem nenhum biscoitinho aí dentro, só uma garrafinha. Tinha uma garrafinha de água. Ele bebeu tudo a garrafinha de água. Eu vou beber água dessa fonte, gente. Não me deixa sozinho, não. Eu volto já, já.